Tá procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Nantabai já era uma parada com mais vídeo detonado do GTA Vice City. Vamos lá então. Queria mandar um salve para o canal da Lívia Farias, que está toda hora enchendo o saco, para pedir para mandar um salve para ela, então salve para o canal da Lívia Farias. Queria mal ver o meu canal, mas pede para eu mandar salve. Um salve para ti então. E para de encher o saco toda hora. Renata, manda salve, manda salve. Galera, queria falar para vocês que o canal do Akuma Animes, aos pouquinhos está voltando e estamos postando os vídeos e repostando os animes. Já tem bastante anime lá para vocês assistirem. Entrem no Akuma Animes, link na descrição. E vamos fazer mais uma missãozinha do Cortez. Aqui como sempre, né? Vou pegar minhas munição aqui, ó. Peguei. E agora? Peguei. Isso. Vamos dar a missãozinha do Cortez. Estou jogando aqui com a luz apagada mesmo. Diaz estava felizes e gostaria de te encontrar novamente. Isso é uma coisa boa? Claro. Mas eu estou começando a pensar que Diaz estava responsável por nossa perfeita infelizmente. O que você faz dizer isso? Não há jeito de acusações de um homem como Diaz. Eu estou pensando em uma palavra, não importa. Eu tenho uma proposta que você possa profitar. Eu não tenho tempo para fazer mais erros, Cortez. Eu pensava que um homem com tantos dias perigosos estaria com as oportunidades. Por favor, Tommy, pelo menos ouça-me. Por favor, eu tenho um comprador para um pedaço de hardware militar que está sendo levado pela cidade. Então, galera, temos que roubar um tanque de guerra, que o exército está fazendo uma passeata na rua, lá no ponto amarelo. E temos que roubar o tanque do exército. Não me pergunta porquê, mas temos que roubar. Vou jogar esse carro aqui mesmo e vamos lá. E, galera, é isso aí. Queria falar para vocês, meus dois ouvidos também voltou a ficar ruim. Estou ruim dos dois ouvidos. Espero que logo eu melhore. E é isso aí. Vamos lá, então. Agora a gente já pode passar para essa ponte aqui, ó. Que a gente não tinha como passar. Tá, como eu vou passar por baixo da água aqui também não tem como, né? Agora a gente já pode vir para aqui, ó. Sem essa avim de construção. Agora a gente já pode passar. Não sei porquê. A gente destravou essa parte aqui agora. Vamos lá, então. Quais porte? Estou jogando no escuro mesmo, porque eu prefiro jogar no escuro, porque luz acesa é calor, luz apagada é mais fresca, até. Então, vamos com o nosso aqui, ó. Liravanna. Vai estar aqui uma passeata do exército aqui, ó. Que estão aqui com o tanque de guerra. Nós temos que roubar esse tanque de guerra, só que assim, galera. Tem um jeito fácil de roubar o tanque de guerra. Se tu tentar roubar o tanque de guerra, sair do carro, roubar o tanque de guerra, o exército todo vai tentar te matar. O jeito mais fácil é assim, ó. Onde os carinhas vão ficar com fome, e eles vão lá comprar a rosquinha para comer, isso mesmo. Eles vão comprar a rosca para comer. E é nesse momento, que tu rouba o carro. Fora isso, ó. É só tu seguir o carro. É só tu seguir eles, ó. Não seja idiota também de dar um tiro no exército. Senão, eles vão te matar na hora. Então, ó. É só ficar seguindo eles, ó. Até alguém... Parar aqui. Alguém falar para... Que está com fome. Essa menina, eles vão parar aqui, ó. Vão para a rosquinha aqui, ó. Se for rosca de polvilha, também quero. Vamos ver. Não, não é que não. Ali é a hamburgueria. É mais para frente, aí, ó. Os caras vão descer, ó. Vai sair do carro para comprar a rosquinha, ó. A ideia já aproveita agora, e já rouba o carro, ó. Quer dizer, o tanque de guerra. O nosso objetivo, galera, é ter lá no ponto marcado do mapa. Deixar o carro lá. Carro não, pô. O tanque. Assim que tu rouba o tanque de guerra, o modo detonação é ativado. Se tu demorar muito, tu vai morrer, teu tanque vai se excluir. O bom é que tu encosta todo mundo aqui, ó. Todo mundo já se explode. E tu pode atirar, ó, em tudo aqui, ó. Então é bem moleza chegar até o nosso esconderijo, ó. Então, ponto marcado aqui do mapa. Só te levar o carro aqui na garagem, ó. Missão completa, ó. Bem GG easy, ó. Só botar o carro na garagem, ó. E missão completa. Agora só sair o tanque de guerra, ó. E... Esperar a garagem se fechar. E completar uma missãozinha. E ganhar uma 2000 dólares, tá? Missão fácil, fácil. Tamar aqui em Liravana, ver se tem algo escondido aqui. Não. Aqui é o território dos... Dos cubanos. E outra parte aqui é Liraiti. Dos haitianos. E a gente vai trabalhar tanto pros haitianos e pros cubanos. Porque... Eles dominam o território e vêm de drogas. Aquela coisa de sempre, né, galera. Mas se é mais pra frente. Vamos lá salvar o jogo, então. É isso aí. Obrigado pra quem assistiu até agora. Me dê melhora pros meus dois ouvidos. Me dê melhora pros meus dois ouvidos. Antes, o direito tava ruim. Depois que acabou o seu remédio, o direito ficou ruim de novo. E o esquerdo vai entender. Malagra que a gente melhora, né, galera. Isso aí. Mais uma vez, cara. Queria mandar um solve pro canal da... Lívia Farias. Solve pra ti. Espero que tu fica vendo meus vídeos e dê like. Porque a galera pede solve. Não assiste o vídeo nem dê like. Mas pede solve. Daí é fácil, né, galera. Ajuda o canal. Eu fiz umas lives aí no YouTube. A galera não ajudou. Falei pra vocês. Quando eu fazia live. Vocês dão uma forcinha a mandar looks pra mim. Que é de graça, pô. Mas ninguém tá mandando mais looks na live. Como é que é assim, pô? Se vocês não me ajudarem mais no YouTube, eu não vou ajudar mais vocês. Principalmente divulgação de canal. Ai, Nando, divulga meu canal. Não, por quê? Tu não me ajudou? É, pô. Se tu quer ajudar, se primeiro eu ajudo os outros, né, galera. Fazer o quê? Tem muita gente no YouTube assim. Que... Só pede ajuda, mas não ajuda ninguém. Eu ajudo quem me ajuda, pô. No YouTube também tem muito interesseiro também. Fazer o quê? Bom, galera. Eu tô aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Nessa parte aqui do Pint Spray, ó. Perto da nossa casa, no hotel. Aqui onde eu tô, ó. Tem um colete pra pegar, ó. Ele fica atrás do Pint Spray, ó. Daí tu suba essas escadas aqui, ó. Subindo essas escadas aqui, ó. Vai ter um colete aqui na porta, ó. Daí tu pega ele. Esse colete aí... É bom porque ele fica... Atrás do teu esconderijo, até. Principalmente depois do hotel. Eu quero pegar os 10 pacotes. Porque se eu pegar 10 pacotes, Eu já fico com um colete. No meu esconderijo. Bem mais. Esses carros aqui, quando tu rouba o alarme toca, não tem problema. Depois eles se desligam sozinhos. É, a polícia me viu nessa. A polícia te ver com esse alarme tocando, ele... A polícia vai atrás de ti. Mas sem problema. Vou lá salvar o jogo. É isso aí. Obrigado por quem assistiu o vídeo. Se inscrevam no canal. Entre no Akuma Animes. É isso aí. Tudo de bom pra vocês sempre. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e faleu. E os haters vão tomar no cu. 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 Obrigado.